Vai pra cá, velho! Te amar, bebê, te amar, bebê Você é tudo que eu preciso O amor da minha vida não pode faltar Vem ver a estrela mais fruta Que existe no mundo e guardei pra te dar Deixa eu te amar, bebê Te amar, bebê Te amar, bebê Te amar, bebê Aquele jeito É a dança que beija minha mãe ao extremo de seu frio Aquele jeito Te pego, te abraço e te mostro porque eu sou do que eu Aquele jeito O carinho, o respeito, meu bem, que amor que eu quero dar Aquele jeito O mundo inteiro já sabe nascer pra te amar Aquele jeito Aquele jeito Aquele jeito Aquele jeito Aquele jeito Te pego, te abraço e te mostro porque eu sou do que eu Aquele jeito O carinho, o respeito, meu bem, que amor que eu quero dar Aquele jeito O mundo inteiro já sabe nascer pra te amar